Você já usa SSD no teu computador? Você sabia que existe uma função chamada Trim no teu SSD? Que ela quando ativada de forma correta, ela proporciona aí uma durabilidade maior dessa unidade e também um melhor desempenho? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você faz para se tiver desativado você ativar e como que você faz para ver e saber se já está ativado aí no teu computador. Gostou? Então vem comigo que é hora de você ficar bem informado aqui no canal BPV. E uma dica extra aí, para você que ainda não utiliza SSD, saiba que SSD é muito mais rápido do que o seu HD convencional. O HD é mecânico e o HD independente da máquina que você tenha, da qualidade dessa máquina, se você tem ela com HD, esse HD está gargalando toda a tua máquina. Ele está fazendo com que você perca desempenho aí no seu computador. Então é muito interessante você fazer um upgrade aí para um SSD. E saiba você que muitas vezes uma máquina antiga com sistema operacional até Windows 10 e tal, e que essa máquina ela está super lenta por ter pouca capacidade de hardware. Você sabia que a troca do HD pela SSD vai dar uma sobrevida para essa máquina aí? Que de repente tem 4 GB apenas de memória RAM, enfim, tem um processador não muito bom e tudo mais? É, SSD é vida. Então se você não testou ainda, se você não tem essa experiência, eu te recomendo você trocar o teu HD por um SSD de qualidade. Eu vou deixar algumas sugestões aí nos links na descrição para você dar uma olhada. Bom, mas agora vamos falar um pouquinho já para quem tem SSD e vamos falar um pouquinho então sobre o Trim. O Trim é um recurso essencial para SSDs, pessoal, que melhora o desempenho e prolonga a vida útil dessas unidades. Mas afinal de contas, o que é o Trim? O Trim é um comando que o sistema operacional envia ao SSD para informar quais blocos de dados foram marcados como livres e podem ser apagados. Dessa forma, o SSD pode fazer a coleta de lixo de forma mais eficiente, apagando apenas os blocos que não contêm dados válidos. Para você que não sabe, o SSD armazena dados em blocos, que por sua vez são divididos em páginas de dados. Quando você exclui arquivos ou faz alterações nos dados, o Trim identifica os blocos que não contêm informações válidas e os marca como livres para a reescrita. E isso evita que o SSD desperdice espaço e melhore o desempenho, pois o sistema operacional sabe exatamente onde estão os dados não utilizados. E acredite, isso faz toda a diferença. Então, se você já faz uso do SSD e o Trim não está ativado, sabe que você está perdendo performance SIM aí no teu equipamento. Então, é fácil de você saber se ele está ativado. Existe um comando que eu vou mostrar agora para você ver se já está ativado. E caso não esteja ativado, vou te ensinar a ativar. Você, no computador, vai abrir o CMD, vem aqui na pesquisa do Windows, escreve CMD, que é o Promet de Comando, e executa ele como administrador. Aqui está o CMD, aí você vai colar este comando aí, eu vou deixar o comando aí na descrição para facilitar a sua vida. Colou o comando, dá Enter e pronto, vai aparecer essa informação aqui, está vendo? Então, se essa informação aí para você aparecer aqui como no meu, 0 e 0, significa que o Trim está aí ativado, está em operação aí no teu computador. Caso apareça aqui 1, é porque ele não está ativado. E se aparecer 1, aí você vai digitar esse comando aí no CMD. Com o CMD aberto, você vai colar essa linha de comando aqui, aí você dá Enter e vai ativar aí o Trim, ele vai passar de 1, vai aparecer aqui 0. Então, ele vai trocar de 1 para 0, ativando o Trim, essas operações aqui, permite que as operações de Trim sejam enviadas ao dispositivo de armazenamento. Essa operação é efetivada imediatamente, não é necessário reinicializar, então você não precisa reinicializar nem o computador. Pronto, ela já está ativada aí para você. E caso você queira se certificar que realmente ela está ativada, basta digitar o primeiro comando, porque é para saber outra vez aqui. Dá Enter e pronto, o resultado aqui vai mudar. Se o teu está aparecendo 1, vai aparecer agora o 0 e o Trim está ativado. Então, é isso aí pessoal, não perca tempo. E outra coisa que você não pode perder tempo também é se verificar se o Trim está ativado aí ou não. Então, se não tiver, ativa, utiliza aí o comando que eu mostrei aí no vídeo, faça o procedimento para você ganhar performance e também durabilidade aí no teu SSD. Falou? Estou deixando aqui a live de segunda-feira que foi sensacional. Funções que você não deve de jeito nenhum desativá-las no teu Windows. E tem muita gente na internet ensinando a desativar. Entenda por que você não pode desativar. Está aqui, está passando aqui. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem todos com Deus e como de costume você sabe, nos encontramos no próximo vídeo.